Olá, sejam muito bem-vindos, eu sou o Ursulus aqui com o jogo, melhor dizendo, com a atualização do jogo Hornicraft Na versão 0.2, totalmente em português, traduzido pelo CAFAR E aí, rapaziada, a versão 0.2 parece ser algo mais antigo, ou mais inicial, mas não É que o desenvolvedor foi do 0.01 até a 0.018 e agora tá na 0.2, tá? Então, foi subindo da seguinte maneira, pelo que eu entendi aqui, tá? Então, é uma versão já avançada, mas na real parece que é um pouco mais recente por ser a 0.2 Mas enfim, rapaziada, isso aqui é obviamente um paro de game de Minecraft, tá? Que toda vez que eu trago aqui no canal, vocês gostam bastante, esse jogo é um dos mais pedidos E sempre que tem atualização, tem que estar trazendo, porque eu sei que é um dos que vocês mais gostam, tá? E aí o CAFAR traduziu e estamos aqui pra vocês com mais uma versão desse maravilhoso game Mas enfim, rapaziada, eu quero convidar vocês primeiramente, antes de tudo, pra entrar no Discord, tá? É muito importante, eu sei que eu falo isso sempre, mas é verdade Tá lá no Discord onde mora a comunidade, onde você recebe jogo antecipado, onde você tira dúvida de gameplay Onde você pega save, então tem muita coisa pra você fazer e os jogos sempre saem lá primeiro, como já falei Então é importante também, considere apoiar o VIP, que no VIP você não precisa ver propaganda nenhuma Os jogos chegam prontinhos pra você, você ganha acesso a uma sala ali do Discord Que você recebe jogo todo dia ali, um jogo exclusivo Então cara, é importante que você, se você puder, ajude pra que a gente consiga Trazendo cada vez mais traduções aqui pra vocês, valeu? Bem rapaziada, voltando a falar aqui sobre esse game, tá? Ele é um dos mais diferentes que eu já vi, tá? Em questão de dinâmica, ele consegue seguir muito bem a premissa do Minecraft, tá? Por mais que ele seja em visual novel, ele ainda segue muito bem a premissa do Minecraft Que é de coletar itens, sobrevivência, melhorar a base, melhorar os seus equipamentos Aí você vai desenvolvendo relacionamento com os personagens Ele consegue fazer um visual novel de romance, mas ainda assim manter muito bem a essência do Minecraft Isso é muito legal, e tudo nesse jogo é meio customizado, tá? Até o menu de entrada dele é ali bem igual do Minecraft Tem até aquela coisinha amarela que fica na frente da logo do game Então cara, eles tentam passar a experiência mais próxima possível Mesmo sendo num visual novel de romance Isso eu acho muito legal, que emerge bem no game, tá? Lógico que tem que ter algumas adaptações, né? A maioria das coisas ali são bem adaptadas, enfim Mas tipo assim, tudo funciona muito bem, tá? Você pega os seus itens ali, daí tem um minigame pra você pegar madeira E você precisa fazer uma picareta pra você poder minerar Aí você começa a pegar minérios melhores conforme o jogo da velha O jogo dos pares ali, esqueci o nome, fica mais difícil Você vai ganhando melhores minérios, aí você consegue construir melhores itens pra fazer ali melhores coisas E conseguir consequentemente outras coisas melhores Então é um jogo ali todo... ele é um pouco difícil no início Talvez até um pouco chatinho Porque você tem que ficar pegando as coisas e tal Aí demora pra desenvolver Mas depois de um certo ponto o jogo começa a desenrolar muito bem, tá? E começa tipo assim, a fluir E você não vai ficar ali entediado Igual é um pouco no início pra pegar tudo Se bem que como no início é novidade Meio que não é chato, né? Mas pra quem já jogou Pode ser um pouco maçã a gente ter que fazer tudo de novo, né? Mas pra isso que dá pra você importar o save Se não me engano funciona direitinho Então também não tem nenhum problema, valeu? Mas além do mais é isso, tá? Não se esqueça de se inscrever no canal E deixar seu like que me ajuda demais E também considere Apoiar a vaquinha e entrar no Discord, valeu? Então é isso Falou!